É o Luanzinho falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me iludiu deixando aqui E nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor Oh, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não, meu amor, como eu te amei Não, meu amor, como eu te amei Você pode me ouvir Não, meu amor, como eu te amei Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não, meu amor, como eu te amei Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Será que tu aí não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Só me escuta, deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Será que tu aí não percebeu Tem como eu voltar pra você 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 Vem com eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, encontre sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração se despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde de implorar Foi lá que se foi porque Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Sentimento, meu Zé Pequeno Aô, Edson Magnificulantes Brasileirão de Fute 7 a Ju Aô, meu time internacional Toca, menino Hoje eu me machuquei Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Foi mexer e piorou Coração tava rendido Hoje eu me machuquei Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração se despedaçou Foi amor, eu sei que foi Vejo muito pra você ficar Mas já tinha Já era tarde de implorar Foi lá que se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo a conversa Sintilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu asfocas se riscasse Procurando o troco São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu asfocas se riscasse Procurando o corte São dois corações Dividindo quem é o maçom Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo a conversa Eu sei que tá querendo uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu asfocas se riscasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu asfocas se riscasse Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Tá pensando que amar é difícil O complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou tentar um ou outra morrer Eu não superei você As lembranças ainda estão comigo Eita amor infinito Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Francisco Cedês Pica Pau Cedês David Cedês do Centro Ô Robição do Lanche Gordinho do Povo Homem da Notícia Fabrício Cedês de Cari Tá pensando que amar é difícil O complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou tentar um ou outra morrer Eu não superei você As lembranças ainda estão comigo Eita amor infinito Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Pra ter você Sentimento, meu Zé Pequeno É o Luas de Moraes Toca-me Palco da Música Ô Música boa Sergipe Fest Vídeos e memes musicais Arrocha os vídeos Corte vídeos Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim Que vaqueiro com saudade Não aguentou mim Logo eu Que jurei De esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vanquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vanquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não quer Aô Marquinhos M16 Agapos no meu boleiro Aô Railan e Cíntia Sérgio Murilo Tico Play Igor Rodrigues de Bugasson Logo eu Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei independente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vanquejada Depois de três dias de vanquejada O Cleito CD esbancadão Jairo Records De fundo gravações De um CD de Uba Uba CD Point Urrilo Atualização Eu só vou te obrigar Ficar aqui Não é pra você E não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorri O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando você sorri O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Das amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Sentimento Vini, Top Equipamentos, Tony OCD do Centro, Raimundo do Portal Mix Marcão da Van, Jonas Lira, Thiago Rico, Marcelo Barraca, China CD Sentimento Aô, Romil do Junho, Minuto da Música, Vídeos Clip B É o Luanzinho Moraes Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava mão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Corte vídeos, arrocha vídeos, vídeos e memes musicais Aô, Sergipe Febê, é o Luanzinho Moraes Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava mão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Não chores nunca mais Eu tô tão bagunçado Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha eu sou casado E sei que estou errado Mas você me faz bem E não vamos além Se ela já não me acorda Com um beijo na boca Você diz que sou lindo Elogia minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja E só pensa na gente Querer não é poder Parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Querer não é poder Parar de provocar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me unir Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Eu tô com medo, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Tenho receio de me envolver Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem Sucesso do meu amigo Henrique Freitas Eu tô com medo, entenda o meu amigo Henrique Freitas E quando falta nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Pergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Que bloqueia Me oseia Mas duvido E meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Elite Produções Marcão de mesa Alô Erivaldo Elite Julio Fofão Ultra promoções Diego Odisseia Online de Paulo Afonso Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento E rindo E rindo Mas chorando por dentro A dor da nossa música É a canção do desespero Vem pra balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Mas duvido Que meu beijo será esquecido Sentimento Mas deve querer A loja A loja Camine Sentimento 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 Parece um sonho Mas é real O que eu sinto por você Eu quero te dizer Todas as coisas Que a gente viveu E você sempre contou É tudo o que eu preciso Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Parece um som Mas é real O que eu sinto por você Eu quero te dizer Eu quero te dizer Todas as coisas Que a gente viveu E você sempre contou É tudo o que eu preciso Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Eu quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis É o Luanzinho Sentimento Sentimento Aô, Fábio Cedes Toca, menino Toca, menino Olha a mensagem que chegou O coração vermelho Oi amor E logo agora Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha cama Minha vida Tá dançada Ai, ai, é de baju Augusto, produções Toca, menino E logo agora Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha cama É minha cama Minha vida Abagunçada J.A.D. Gravações J.A.N.I.U.C.D.s Brasileiro, gravações Alanzinho, c.d.s Alec, gravações De Tobias Barreto Merceria do Gordinho Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil você lembrar de mim Você com esse jeito tão meguiçarei Mexeu com minha cabeça e me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor e tira desse sufoco Desse sufoco Me beija diferente, fala que gostou Sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil você lembrar de mim Você com esse jeito tão meguiçarei Mexeu com minha cabeça e me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor e tira desse sufoco Desse sufoco Beijo diferente, fala que gostou Sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Toca a minha Toca a minha